Tantas você fez que ela passou Porque você, rapaz, abusou da regra 3 Onde o menos vale mais Da primeira vez ela achou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no ser Pena Depois perdeu a esperança Porque o perdão que me cansa Fiquei Tem sempre um dia aí que a casa cai Vai por ti Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Deve entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Vai chorar Ela também pode estar certo O que a gente vai seca